Usar o esporte como ferramenta de inclusão social e apoiar atletas são alguns dos objetivos da nova secretária de esporte e lazer, Leila Barros. Ela é a nossa convidada de hoje. Boa tarde, muito obrigada pela presença, secretária. Boa tarde, Natália. Um dos desafios da pasta é a Corrida de Reis. Como é que está a situação da Corrida de Reis? É, a Corrida de Reis, essa última semana, desde que eu assumi a gestão da secretaria, tem sido... Não é um problema, porque eu tenho esbarrado muito na solidariedade das pessoas na cidade, da população. Essa semana, aliás, hoje, hoje é o meu deadline e acredito que até o final do dia eu tenha uma resposta de um possível patrocinador, de um patrocinador forte que venha nos apoiar na Corrida de Reis e eu estou muito esperançosa. A ideia é buscar patrocínio mesmo para conseguir financiar, né? Sim, sim. Acho que todos estão cientes da situação econômica da cidade. Sabemos, eu, mais do que secretário, como cidadã, entendo que para o governo do Hollenberg as prioridades são outras, é a saúde, é a educação. E eu acho, assim, seria muito simples para mim chegar, olha, o governo não tem dinheiro, não vamos ter corrida. Mas eu acho que isso não é uma característica minha e nem das pessoas que estão ali comigo trabalhando na secretaria. Vamos atrás de parcerias privadas e acredito que hoje nós vamos ter boas notícias. Quanto ficou o orçamento da Corrida de Reis para o Música Patrocínio? Olha, inicialmente, com 20 mil pessoas, era 1 milhão 280. Passamos para 10 mil pessoas, 600 mil. E agora 8 mil pessoas, 369. Diminuiu bem, né? Diminuiu bem, né? Talvez a gente consiga, então, ter uma boa notícia, né? Sim, sim. Quais serão agora os grandes eventos para este ano? Já tem? Final de semana já tem evento? É, temos a Corrida de Reis, temos a Fórmula Indy, né? Que está sendo, nós estamos, o autódromo está em reforma, né? Tivemos uma reunião a semana passada, eu e o secretário de Turismo, Jaime, junto com a Nova Cap. Então, eles estão acelerando toda a programação em cima da reforma. Eu acredito que há tempo nós vamos conseguir entregar o autódromo para o evento. E eu acredito que vai ser, eu acho que Brasília vai amar, eu acho que é um super evento. E graças a Deus o empenho é total das duas secretarias para que ele se realize. E como é que estão os projetos em relação aos centros olímpicos? É, o centro olímpico para nós também é um grande desafio, né? Nós estamos esperando a nomeação, vocês sabem que o governo solicitou uma diminuição grande de cargos comissionados e o centro olímpico, 90% dos servidores do centro olímpico são de comissionados. Nós estamos tentando ajustar em cima do pedido do governador e estamos esperando as nomeações. Hoje ele funciona com a capacidade mínima, com os cargos essenciais e os servidores de carreira. E estamos esperando para a próxima semana que já começa aquela demanda, né? Hoje são 45 mil inscritos e nós diminuindo, não, não, essa semana seriam as inscrições. Nós não iniciamos as inscrições justamente esperando essa nomeação para que a gente comece a funcionar com capacidade máxima. Agora está mantida para a fevereira a abertura das vagas da escola de esporte? Sim, estão mantidas. Vamos continuar em cima da programação que de início era da secretaria e com relação à escola nós somos bem mais tranquilos do que os centros olímpicos. São várias modalidades em relação à escola também, né? São, são várias, mas nós vamos rever. Vamos rever outras modalidades que podem ser inseridas na escola. Qual a importância do esporte para as crianças? Eu acho assim, eu acho que o esporte para criança, ela se confunde até um pouco com a minha vida. Eu acho que o esporte é um grande formador, né? Além de interação com o ambiente, o sentido da hierarquia, a questão da autoestima. Eu acho que o esporte, de forma geral, ele é um grande formador global da criança. Então, assim, o que foi importante, o que foi necessário da secretaria e da minha pessoa para que eu faça efetivamente um trabalho bom na área social também do esporte, esse vai ser um grande foco para mim. A expectativa é boa, então, apesar de toda a dificuldade que inicialmente vocês encontraram. Sim, é grande, Natália. A dificuldade é grande, mas eu acho que com muito trabalho, né? E com a solidariedade de toda a população, eu tenho certeza que nós vamos superar essa má fase que Brasília está vivendo. Tá certo. Obrigada, Lila, pela participação. Obrigada, Natália.